Você viu agora a hora do nosso Ver Mais Cultura aqui no Ver Mais e eu te pergunto, você gosta de história, gosta de cultura? Conhece a história da nossa região? Recentemente foi lançado o livro Fragmentos Históricos que conta a história do Vale do Itajaí. A autora Angelina Wittmann é arquiteta, urbanista, compartilha há mais de 10 anos em blogs, jornais, as histórias relacionadas à sociedade e à cultura aqui do Vale do Itajaí. Para falar melhor sobre o livro, converso com ela, a autora Angelina Wittmann. Boa tarde, bem-vinda Angelina. Boa tarde, Vanessa. Prazer estar aqui contigo. Muito obrigada. A gente já está aqui e com os livros. O primeiro aqui é o Fragmentos Históricos que foi lançado na semana passada e reúne aí um trabalho que você tem de pesquisa há muitos anos. Como que nasceu a ideia de trazer o Fragmentos Históricos, o primeiro volume? É complexo, mas eu vou tentar sintetizar. Isso, nós começamos a pesquisar na época que os nossos filhos estavam na escola, lá na década de 1990, e de repente nós tínhamos uma internet que nos possibilitava sociabilizar. E nós fomos encontrando os temas e pautas que muitas vezes não tinham muito espaço na história oficial contada e eram histórias curiosas, personalidades curiosas, práticas curiosas. Ao mesmo tempo, tínhamos consciência de que tínhamos que produzir a história do nosso tempo para o futuro. Nós temos a grande responsabilidade de produzir o material histórico para o futuro. E demos continuidade com histórias do passado e complementando com pitadas, vocês vão ver que tem fotografias atuais, inclusive as pessoas me confundem como fotógrafo, porque eu crio o material do nosso tempo integrado e relacionando com a história do futuro a partir do espaço, das personalidades. Respondendo a sua pergunta, nós colocávamos só na internet e achamos que o papel ainda continua sendo o material eterno. Então, eu estou vendo aqui, tem muitas informações, ilustrações. Como a Angelina falou, ela utiliza o passado, avalia o presente para também olhar para o futuro pensando com esse olhar de arquiteta, de projetista também. Angelina, essas tuas fontes são daqui do Brasil, são de fora também, para você reunir tanto material? Tudo que eu encontro de interessante e inédito eu guardo, mas tem fontes do nosso arquivo histórico, que embora tenha perdido muito com as enchentes, paulatinamente eles recebem mais material e pesquiso muito nos livros e nas publicações que me antecederam. Um livro que eu encontrei há pouco tempo, eu pesquiso em fontes alemãs também, foi o livro do Wettstein, que foi um engenheiro que foi contratado pela construtora ansiática para estudar a região para a implantação da estrada de ferro, totalmente com fotografias daquela época, então eu mergulhei nesse livro. Como ele é em PDF, ele nos permite extrair as imagens, extraindo as imagens a gente coloca a fonte e enriquece mais ainda essa pesquisa. O que as pessoas precisam entender é que é uma pesquisa da região, do Vale do Itajaí, da Colônia Blumenau, antes dos municípios aqui serem municípios emancipados, desmembrados, então essa pesquisa conta a história de todos os nossos municípios aqui da região, que é o berço onde tudo começou. Fragmentos Históricos veio de uma ideia de deixar isso registrado em livro também, com medo de repente que isso se perca, já que você fazia os blogs, jornal online. A tecnologia está muito célebre e a gente não sabe o que será o futuro. O papel, uma vez impresso com esse material, ele permanece nas prateleiras. Você falou da rede de cidades oriundas da Colônia Blumenau, como eu ando por ali, eu percebo o bairrismo presente, e as pessoas negando essa história pretérita do século XIX, início do século XX, colocando como se a história começasse a partir daquele município. Uma vez que a cultura é a mesma, a culinária é a mesma, os hábitos, a arquitetura. O nosso livro sobre o Inchaimel, nós criamos uma classificação do Inchaimel dentro desse conjunto de cidades, porque o Stadplatz era a centralidade e existia o espaço rural. Então, a casa rural em Inchaimel se desenvolveu de uma forma em todo o território, e no Stadplatz e nas nucleações maiores que imitavam o Stadplatz e seguiam outra. Angelina, tem já outros três livros publicados, além desse Fragmentos Históricos, que está no primeiro volume, mas que promete outros lançamentos, porque tem muito conteúdo ainda para ser publicado em formato de livro. Ô Vanessa, eu queria até aproveitar, porque esse livro estava pronto e eu não tinha como fazê-lo. O Ricardo e o Stodick me deu a ideia do PIC FCC, fundação, fiz rapidinho, foi aprovado. Dois empresários, como é importante, viabilizou isso aqui, que foi o De Condor e a Altenburg. E, mais ou menos, eu disse, ô Ricardo, vocês podiam continuar com o projeto comigo nessa boa equipe, né? E ele disse que tudo é possível, então o outro livro já está pronto, e eu quero colocar toda essa pesquisa em papel para Blumenau, futuras gerações e para a educação atual. Nós destinamos volumes para todas as escolas municipais e que eu acho que vai fazer bom uso, que é esse o objetivo do livro. É um livro para a gente saber mais da nossa história, entender por que determinados bairros surgiram, por que a gente tem determinados hábitos culturais também na gastronomia. Então, é uma leitura que pode servir de pesquisa para estudantes, para quem aprecia a nossa cultura local também, né? E tem muita informação guardada aqui, fruto de muita pesquisa, né, Angelina? E quando eu percebo algo que eu não concordo, eu não mais debato. Eu vou pesquisar, me aprofundar e disponibilizo como eu acho que é. Muito bom. Angelina, então, que começou ali observando os filhos, fazendo os trabalhos de escola, começou a gostar ali do enxá-emel, foi para a universidade, se especializou, e hoje tem esse trabalho aí reunindo tantas informações, que é um olhar para a história futura também, né? É, por que que é importante? Eu não sou historiadora, eu não sou fotógrafa, eu sou arquiteta. A arquiteta é o profissional que burila o espaço. Como nós podemos mudar um espaço já pronto, às vezes, muitas vezes, cheio de história, sem conhecer aquelas sociedades que fez aquele espaço, sem conhecer por que surgiu e quais eram as práticas daquele espaço? Eu preciso conhecer, para depois eu botar o meu projeto com foco, com planejamento para o futuro. Eu tenho a consciência, depois de tantos anos de pesquisa, que muitas pessoas desconhecem a minha profissão e a minha pesquisa, mas nós colocamos e um dia, quem sabe, as pessoas possam conhecer. Está aqui a oportunidade de conhecer. Onde que a gente encontra o livro Fragmentos Históricos, o volume 1? Em breve, nas livrarias, atualmente ainda comigo e nas redes sociais, na internet já está sendo comercializado. Maravilha! A gente procura por Angelina, a vítima, e vai encontrar todas essas informações, todo o trabalho de pesquisa, é um trabalho detalhado, a gente vê que tem imagens, tem texto, com todas essas informações aqui do nosso vale. Que é uma coleção. Olha, coisa boa, vou ter leitura para saber mais da nossa história aqui da região. Obrigada, Angelina, pelas informações. Parabéns por reunir todo esse trabalho aqui. Obrigada pela oportunidade e as pessoas conhecerem. É importantíssimo. A gente tem que conhecer para poder criar o conhecimento e também contribuir para a nossa sociedade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.